Notícia muito triste que acabou de chegar nesse domingo, a causa da morte do nosso talentoso ator. Veja esse vídeo até o final para você entender todo o conteúdo, mas antes eu peço que deixe um like, se inscreva no canal e vamos para a notícia. Um ator cuja família anunciou sua morte aos 76 anos no início deste mês, faleceu de doença cardiovascular aterosclerótica, de acordo com uma certidão de óbito obtida pelo Dipleste. A certidão de óbito de Wattes afirma que o ator estava dentro de sua casa em Vênice, Califórnia, quando morreu às meio-dia e doze, no horário local, segundo o veículo. De acordo com o Dipleste, o documento afirmava que os investigadores declararam a forma de morte de Wattes como natural e observaram que ele sofria de doenças cardíacas há anos. Também listava que o filho do ator Matthew Wattes foi o indivíduo que informou as autoridades sobre a morte de Wattes. Dipleste informou que a família de Wattes levará para casa suas cinzas após sua cremação. Um representante de Wattes, bem como o do médico legista do condado de Los Angeles, não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários da Pfeoff. Pois é, gente, infelizmente perdemos o nosso talentoso ator que com certeza vai fazer muita falta. Então nós desejamos que Deus conforte o coração de todos e que ele permaneça descansando em paz. Com certeza sua família deve estar sofrendo bastante por essa perda de um ator muito famoso, bastante conhecido, que fez até filme com o nosso talentoso ator que interpreta o Rambo, o Silvestre Stallone. Que Deus conforte o coração de todos e que descanse em paz. Vamos agora para a última notícia. Quem assiste a novela Fuzuê vai se lembrar desse talentoso ator que interpreta o Cataouro na novela das Sete Horas. O seu nome verdadeiro é José Wilton Santos Almeida, conhecido como Hilton Cobra, o Cobrinha. É um ator e diretor de teatro brasileiro. Criou em 2001, no Rio de Janeiro, a Companhia dos Comuns, com o objetivo de ampliar a presença de artistas negros no teatro brasileiro contemporâneo. Pela Companhia montou os espetáculos A Roda do Mundo, em 2001, Candenses, A Reconstrução de Fogo, em 2003, Baculo, Os Bem Lembrados, 2005, e Silêncio, em 2007. Entre 1993 e 1994, integrou o elenco do humorístico Os Trapalhões, em 2008, interpretou o papel principal da adaptação de Luiz Marfuz para Triste Fim de Policarpo Quaresma. A peça, encenada pelo núcleo de teatro Castro Alves, ganhou o prêmio Briggs de Melhor Espetáculo em 2009. Dirigiu o Centro Cultural José Bonifácio, de 1993 a 2000. Nesse período, foi responsável pela criação de projetos como Nossas Rabas, Projeto Grito e Zumbi Rio, 300 anos. Mais tarde, fundou o grupo dos artistas negros Acobem. Em 2013, foi nomeado presidente da Fundação Cultural Palmares. Se vocês conhecem esse ator e estão assistindo ele na novela Fouzuê, deixe nos comentários uma nota de 0 a 10. Encerramos aqui as nossas notícias. Se você chegou até o final desse vídeo, mais uma vez, humildemente, eu peço que deixe o like e se inscreva no canal. Ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.